Bem-vinda, bem-vindo, e qual é a dica de hoje, menina? Oi, meninas, oi, meninos. Tudo bem com vocês? Olha, eu espero que sim. Se não tiver, trate de ficar, fazer ficar, porque você tem esse poder, tá? Então, vamos lá. Hoje preparei, gente, tá? Uma super dica pra vocês, tá? Mas durante o vídeo tem muitas dicas bacanas, tá? Bastante dicas que somam na produção, não somente desse modelo, mas de qualquer outro, tá? Então, vamos lá. Lili, qual é a dica de hoje? Bom, hoje eu tô trazendo pra vocês o laço Amora Invertida com o laço Ana, com a base cruzado de duas pontas, tá? Vou tá mostrando todos esses detalhes no vídeo, gente. Gente, isso aqui é a junção de três laços que já existe, que fez esse sucesso, tá? Esse aqui, ó, eu fiz na medida de 35 centímetros, tá? O Amora. O restante permaneceu na mesma medida, mas o Amora na medida de 35 centímetros. E vou mostrar a diferença pra vocês, ó. É pouca, mas faz diferença, tá? Esse daqui, eu fiz no modelinho dois em um, tá? Tem essa dica de encapar o arquinho aqui no canal, tá? E fiz com a medida de 34 centímetros, o Amora Invertido, que é o laço do meio. A base permaneceu a mesma e o laço de cima, que é o laço onda, também permaneceu a mesma. Lili, como que você chegou nesse laço, gente? Tava fazendo aquela live que não ficou salva lá no Instagram. Ia fazer o sintonia quando eu encaixei dentro do Amora Invertido, né? Mas eu acho que a P já fez esse laço. Ah, gente, eu não sei. Mas vamos lá. Olha isso daqui. Maravilhoso, né? Olha, pra final de ano agora. Também dá pra fazer temático. Depois eu vou postar pra vocês verem, tá? O modelinho dele com personagem, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vambora, porque o assunto agora vai ficar sério. Chega de tagarelar. Bora, bora. Assunto sério, né? Pra fazer esse laço, o que nós vamos precisar, tá? A base, eu não peguei a medida. Primeiro, porque é opcional. Segundo, porque eu vou estar montando agora com vocês, tá? E geralmente eu já faço assim. Bico de pato, 6,5. Nós vamos precisar pra base, dois pedaços de fita, tá? Vamos lá. 6,5, que ele não é um laço pesado. Pra fazer o amore invertido, tá? Eu já deixei uma parte pronta, mas a outra nós vamos montar agora, tá? Serão quatro, tá? Quatro. Duas de cada cor na fita de 40mm, 38mm, que é a número 9, tá? Na medida de 34cm, tá? Aqui, eu vou colocar, ó, aquele miolo, tá? Com a fita número 2, pro acabamento, 16cm. Eu tenho essa dica e vou deixar o link aqui na descrição, tá? Clica aí, se você ainda não viu. É fácil fazer esse miolinho. Então, bora lá. E pra fazer o laço onda, tá? Desse laçarote, vou chamar ele de laçarote, gente. Eu vou colocar como laçarote, tá? Porque é um laçarote, né? 38cm. Isso mesmo, tá? Pra fazer o laçarote, você vai estar usando todos esses materiais, tá? Então, vamos lá? Nós vamos começar por qual? Vou começar pelo laço Amore Invertido, dando a dica aqui, tá? Do alinhavo e pra montagem. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Então, vamos lá. Pra fazer o Amore Invertido, você que ainda tem dificuldade, você vai fazer isso aqui. Dobrei no meio. A fita que você quer pra fora, você vai deixar dessa forma. Aqui, ó, você vai colocar um alfinete bem no meio, segurando a fita, tá? Uma das pontas, você vai fazer isso aqui, ó. Fazer uma dobra, tá? E vai fazer essa marcação. Não tem erro. Agora, você vai pegar o alfinete pra baixo, a parte de dentro virada pra você. Você vai fazer isso aqui, uma gola de blusa, ó. Tá vendo? Desse jeitinho aqui, tá? Ó. Sendo que eu vou botar nessa posição aqui, porque o meu está nessa posição, tá? Eu sempre faço da mesma forma. Aqui, ó, esse lado tá por cima, tá vendo? Eu sempre faço essa observação pra poder a sintonia do laço ficar perfeita, tá? Então, ó, são detalhes que somam. Aqui, você vai botar um alfinete aqui. E vai fazer isso aqui, ó. Você vai trazer aqui. Trouxe aqui, tá? Aqui, ele é o estilo. Nós não queremos o estilo, nós queremos o Amora. Você puxa a ponta pra cima. Centraliza aqui no meio. Coloca o alfinete. E agora, nós vamos pra alinhavo, tá? Porque o alinhavo é o primordial nesse laço, gente. Então, ó. Essa parte é a parte de cima, que tem duas fitas, tá vendo? Você vai pegar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Dois pontos fora de cada lado, tá? Ó. Aqui, eu gosto de deixar bem fundinho, tá vendo? E oito dentro. Aliás, dez dentro e dois de cada lado, tá? Corrigindo. Então, ó. Vamos lá. Puxei. Essa hora, você pega pra arrumar. É importante isso. E o mais importante é você deixar isso aqui arrumadinho, tá vendo? Do jeitinho que tá aqui, ó. Tá? Porque se você voltar com a linha e com a agulha, você vai colocar... Se tiver torto, vai fechar torto. Porque o ponto é exatamente pra armar da forma que está. Então, nessa hora aqui, você tem que analisar o laço, ver se ele está arrumado da forma correta. E aí, sim, você voltar, tá? Então, ó. Prontinho. Voltei. Agora, nós vamos cortar aqui, ó. Ok, tá? Vamos lá. O laço já está prontinho, gente, ó. Eu sempre procuro fazer o alinhavo o mais próximo possível, tá vendo? Agora, nós vamos unir com a cola quente. Vamos lá? Eu vou colocar aqui e vou esperar secar, tá? Desse jeito aqui, ó. Segurando firme pra ele ficar certinho, hein? Prontinho, meninas, olha. Seco, tá? E super certinho, tá? Desse jeito. Vocês façam essa observação pra ver se tá bem montadinho. Agora, nós vamos pro onda, tá? E vamos deixar a base por último. Então, vamos lá? Eu quero o verde pra cima, tá? Eu quero o verde nessa posição aqui, ó. Onde tá o rosa, tá vendo? Pra combinar aqui, eu boto pra dar um contraste. Então, a posição vai ser assim, ó. Vocês vão dobrar no meio, tá? Vocês vão fazer três marcações, tá? Vamos lá? Vou colocar um alfinete aqui. Bem no meio, tá? Agora, do alfinete, nós vamos, ó, tirar uma medida aqui de oito centímetros, tá? Aí, você vai colocar um alfinete aqui, tá? E um alfinete, ó, por baixo. Um por cima e um por baixo, tá vendo, ó? Agora, nós vamos abrir a fita, tá? Tá vendo, ó? Pronto. Vou abrir pra vocês verem. Ele ficou dessa forma aqui, ó. O alfinete no meio, oito centímetros pra cá, oito centímetros pra cá, tá? Agora, eu vou dobrar bem aqui no alfinete, tá vendo? Vou tirar ele e vou colocar ele aqui. Vou dobrar e vou colocar ele assim. O mesmo eu vou fazer desse lado, ó. Eu vou dobrar bem aqui no alfinete. Vou tirar e vou colocar ele nessa mesma posição. Gente, na mesma, tá? É um pro lado, outro pro outro mesmo. Isso aqui é uma dica, tá? Então, ó. Feito isso, ele vai ficar assim. Agora, você vai fazer aqui, ó. Você vai trazer uma ponta aqui, como se fosse fazer um gravatinha. E a outra ponta aqui, tá? É igualzinho o laço que eu coloco por cima do sintonia, tá? Aliás, é um laço onda, né, gente? Ele dá pra usar com vários laços. Então, ó. Feito isso, nós vamos pegar aqui, ó. Tá? Fecha bem. Deixa eu pegar aqui a agulha com linha. Vamos lá. A linha que tá com nó, né? Achei. Ó. Eu vou pegar essa pontinha, tá? Tá vendo? E vou colocar aqui, tudo junto, ó. Tem que ser todas juntas, tá? E você tem que ver se você pegou, quando você colocou a agulha, se você tá pegando todas as pontas, se elas estão firmes, tá? Aqui, ó. Você faz esse teste, tá? Puxa. Aí, você vai. Um, tá? Agora, ó. Dois. Vamos lá. Três. Peraí, como é o três? Tá saindo em cima do alfinete. Quatro. Agora, ó. Cinco. Deixa eu tirar o alfinete pra parar de me atrapalhar. Cinco. E o seis que vai sair na ponta. Essa ponta aqui, ó. Eu puxei pra esse lado, não foi? Agora, você pega o alfinete. Tá vendo? Pra isso serve o alfinete, pra você saber pros lados, ó. Você vai colocar aqui, ó. Marca bem a pontinha, assim, pra poder entrar legal. Você bota aqui, ó. E você vai dar o último ponto segurando todas, tá? Exatamente todas as pontas, ó lá. E confere, novamente, quando você colocar a agulha, ó. Se a fita tá presa. Essa daqui se prendeu. Então, você vai puxar, tá? Nós vamos franzir, tá? Ó. Esse jeito aqui. Tem bastante fita, então, ó. Puxa. Esse aqui eu não vou voltar por dentro, porque eu quero fechar ele bem. Então, eu vou rodar, tá? Ó. Porque rodando, ele me dá um efeito melhor. Ó lá. Ficando assim, ó. Tá? Então, ó. Vamos colocar aqui por baixo. E vou cortar a linha. Veli, você não dá a nola na linha. Gente, eu trabalho com a linha de pipa, tá? Eu peguei essa habilidade no atacado. Olha como que ele ficou. Maravilhoso. Eu sou apaixonada nesse laço há uns três anos já. Três a quatro anos, gente. Agora, vamos colocar ele aqui, ó. Então, ó. Bora. Então, cola quente. Vamos centralizar, tá? Olha lá. Ali, ó. Isso aqui mesmo. Pra segurar bem. Prontinho. Linha com linha. Tá vendo? Tá vendo? Vamos deixar aqui secando. Enquanto nós vamos para o laço base, tá? Porque só assim ele já tá maravilhoso. Mas agora nós vamos para o laço base. Pra quebrar um pouco, tá? Que eu gosto de brincar com as cores. E aqui o verde tá por fora, tá? E um rosa. Um rosa bem diferente. Deixa eu ver até a numeração desse rosa. Não tem aqui na embalagem. Deixa eu ver se aqui tem. Também não tem. Só vem quando tá nova. Então, ó. Pra poder estar quebrando um pouco, nós vamos colocar esse rosa como principal. Então, você vai pegar. Eu vou passar a medida, gente, tá? Eu vou tirar do gabarito pra passar a medida pra vocês. Porque eu confesso que eu nunca medi, porque eu sempre vou fazendo assim direto, ó. Eu acho que aqui gasta 68, tá? Vamos lá. Você vai botar nessa posição assim. Aí você vai pegar isso aqui. E você vai pegar isso aqui. Pro vídeo não ficar longo, eu vou colocar a medida na descrição, tá? A medida das duas fitas da base, tá? Então, ó, você pega, faz isso. Aí você vai fazer isso aqui e isso aqui. Um lado fica X, tá? Feito isso, você vai cortar nessa posição aqui, ó. Tá? As meninas que estavam me cobrando a dica dessa base, tá? Não estou mais devendo. Gente, são detalhes que eu vou colocando. Depois eu tenho que trazer, né? É. Aí eu vou colocar aqui. Agora, é muito fácil. Eu falei pra vocês que é fácil. Então, ó, você lá aponta. A parte de trás é essa daqui, tá vendo? Você vai colocar aqui. Vai pegar aqui folgado. Não precisa puxar, gente. Aqui tem que ficar frouxinho mesmo, tá? Porque quando montar o laço, ele é o que vai ficar fora. Ele não pode ficar repuxando a fita, não. Aí você vai botar assim, segurando. Você vai trazer nessa posição aqui, tá vendo? Só que, quando chegar aqui, você vai fazer ao contrário. Olha lá, ó. Pra dar esse caimento aqui, ó. Tá? Esse detalhe aqui, tá vendo? Aí você puxa um pouquinho pra poder selar. E quando for selar, você vai fazer isso com a parte, tá? Azul do isqueiro. Então, ó. Pronto. Agora, nós vamos para o alinhado. Deixa eu procurar a terceira agulha que está com o nó. Achei! Quem de vocês coloca várias linhas, várias agulhas com linha quando tá produzindo? Eu faço isso, tá? Pra agilizar a produção. Eu coloco umas dez agulhas, tá? Com linha. Ó. Tá vendo? Agora eu descobri isso aqui, ó. E eu adoro esse detalhe, tá? Ó. Às vezes cai, tá vendo? Ó. Não cai. Ele tem um ímã. Você passa, ó. Principalmente no chão. Como eu tô com criança pequena, eu tô adorando. Então, ó. Quatro. Voltando. Volta pro laço, Lili. Quatro. Começando por cima, hein? Cinco. Cinco. Seis. Seis. Agora vamos lá. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Eu deixo dessa forma assim mesmo, tá? Ó. Vou tirar o pregador. Agora nós vamos tirar da base. Tá vendo? E vamos puxar e ir arrumando, tá? Olha, ele vai fazendo esses efeitos, ó. E você vai arrumando, tá? Ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Bora. Já essa base, eu vou e vou voltar, tá? Ó. Puxei. E fui. Gente. Quando a fita é boa, a fita é boa, né? As gitex tinham um problema na questão da textura. Mas agora eles conseguiram achar uma maciez que nem o alicate eu tô usando pra voltar. Vocês observaram isso? Eu tô apaixonada. E olha que eu sou fã da fita Sandin. Mas as gitex são uma empresa brasileira, né? Nós temos que valorizar exatamente. Ó. Cola. Agora eu vou aplicar aqui. E fora que tá num preço maravilhoso. Aí eu aproveitei. Por quê? Porque agora eu tô voltando na produção. Eu tinha suspendido o site, tá? Por conta da pandemia, problemas com entrega, correio e tal. Falei, não é o momento. E tô voltando pro atacado, né? Uma parte. Gente, olha isso aqui. Então, investimento é sempre fita lisa, tá? Agora, vamos lá. Vambora. Vamos colocar esse aplique, tá? Essa aplicação tem aqui no canal. Eu vou deixar na descrição. Então, vambora. Porque o vídeo já tá ficando longo. Mas também, gente, com tantos detalhes, não tem como não ficar longo, tá? Eu prefiro fazer um vídeo, porque eu tente passar o máximo de dicas pra vocês. Dicas, tá? O máximo pra vocês aproveitarem todas, tá? Pra somar no dia a dia, mesmo de laceira. Não só como aprender a fazer um laço, mas dicas, né? Dividir pra multiplicar. Então, ó. Ok. Peraí. E aí. Bora. Peraí que eu tô tirando, gente, esse fiapo da unha, olha. Agora, vamos colocar o bico de pato, tá? Lembrando que essa parte que você segura pra abrir o bico de pato, sempre deve ficar virada pro biquinho. Porque o bico é de baixo. E o laço, ele é sempre de baixo pra cima, tá? Então, você coloca sempre o bico de pato pra esta posição aqui, tá? Isso aqui mesmo, ó. Agora, nós vamos finalizar, tá? Então, ó. Cola quente. Ó. E... Cola quente. E... Prontinho. Deixa eu segurar agora, arrumar. Então, vamos lá. Nossa. Que lindo. Vocês precisam ver o outro que eu fiz desse aqui. O cliente não deixou nem eu tirar foto, gente. Agora, você segurou. Ó. Arrumou. Vamos colocar uma etiquetinha aqui embaixo, tá? E... Prontinho, gente. Falta agora só a etiquetinha. Aí, você dá aquela ajeitada aqui. Pra ele ficar perfeito, né? Então, vamos lá, ó. Bora. Colocar ele na tag. Ó. Perdão. Olha que sonho. Eu ainda vou botar um detalhezinho aqui. Pra não ficar longo, eu não vou fazer aqui, não. Prontinho, meninas. Ó. Tá aqui. Mais uma dica pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? E que vocês façam, que vocês vendam bastante esse laçarote, tá? Esse aqui, lembrando, eu fiz com 34 centímetros. E esse daqui, eu fiz com 35 amor invertido. Usando todas as outras medidas iguais, tá? Essa tag aqui, essa papelita, tá vendo? Eu vou trazendo aqui pra vocês. Eu mesma que fiz, tá? É uma dica pra quem quer ganhar dinheiro. Pra quem quer personalizar. Pra quem quer dar um up. Aquele up, né? Então, ó. Tá aí, ó. Tá? Uma mensagem pra vocês. Seja melhor a cada dia. Mas não para os outros. Não vale competir com as pessoas. Eu acho que você tem que competir com você mesmo. Competir em ser cada dia melhor. Competir em ser um ser humano melhor. Competir em ser alguém que você olha no espelho e diga assim. Caramba! Que orgulho que eu tenho dessa pessoa. Você é especial demais. Demais. E você pode escolher quem você quer ser. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.